E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa bateria montada que está aí na capa do vídeo. Bateria Live PO4 de 24 volts na caixinha, já com a BMS e o visor que indica a quantidade, a porcentagem de carga da bateria. Nada de células montadas individualmente com a BMS como a gente já conhece. Vamos falar especificamente dessa bateria. Essa semana essa bateria, o preço dela despencou bastante, quase 54% de desconto, tanto na de 100 amperes 24 volts, quanto na de 80 amperes 24 volts. Baterias aí que chegaram a custar na casa dos 3 mil reais, depois caiu para 2 e 200, a de 100 amperes 24 volts. Essa semana teve de 1.600, mais o frete, o frete tem algo em torno de 600 e poucos reais. Agora a de 100 já subiu para 2 mil e pouco com o frete de 600. E a única promoção que ainda está ativa aí, pelo que a gente viu, é a de 80 amperes chegando aí na casa dos 1.400. Cadê a minha colinha? Conforme está aqui a fotinha na tela, 1.471 reais e 78 centavos. Aí você diz, vamos somar o frete. O frete para ela hoje está 695 reais, o que totaliza aí 2.166,96 centavos. Não vamos falar agora da possível taxação. Vamos só observar alguns dados. Peso dessa bateria, 11 quilos, em média 11 quilos aí. Ou seja, a chance de ser taxado nessa bateria é gigantesca. 99,99% de você pagar uma taxa. E a gente vai olhar já. Mas o que foi que os amigos inscritos pediram para mim comentar sobre essa bateria? Me mandaram a promoção e disseram, ó, Tassi, você já viu? Eu disse, já vi. Inclusive recebi até cupom de desconto. Botei no link aí para vocês verificarem na descrição do vídeo. O que foi que os amigos pediram para que eu observasse? Alguns relatos de algumas pessoas que compraram a bateria, abriram. Inclusive está no anúncio. Peço que vocês cliquem aí no link que eu vou deixar no comentário fixado. Entrem. E também vou dar um print aqui e colocar nesse vídeo. E alguns abriram a bateria e vocês vão ver o que é que tinha dentro da bateria e os comentários. Mas antes de mostrar isso, deixa eu fazer apenas aqui uma comparação. Se você for montar uma bateria de 24V, são 8 células. O sistema é de 8S. Para você chegar com a tensão aí de folga. 8S, você vai chegar na tensão aí de um banco de baterias de 24V. A média hoje que a gente está comprando essas baterias de 100A, tem a hora dessas baterias de lítio-fosfato, lítio-ferro-fosfato, LIFE-PO4, está beirando aí, variando entre R$450 e R$500 com o frete, dependendo do vendedor. Ou seja, se você pegar 4 baterias dessas, de 4 não, 8 baterias dessas, vamos tirar pela média. Tem hora que chega a R$550, tem hora que chega a R$450. Vamos tirar pela média dos R$500. Se você for observar, 8 baterias a R$500 dá R$4.000 para você montar. E uma boa BMS, como essa JK aqui, você vai gastar pelo menos mais uns R$500. Ou seja, para você montar um pack de baterias de 24V, robusto, 100A, real, com boas baterias e uma boa BMS, você vai gastar em torno de R$4.500. Isso, se cada célula se importa individualmente e não for taxada em nenhuma, conforme a gente está fazendo. Comprando aí individualmente, porque aí o peso dela, a maioria passa sem taxa. Alguns são premiados, outros não, mas é nossa tática, comprar de uma por uma. E aí o risco é bem menor, é uma loteria. Então, se não for taxada, a gente vai gastar os R$4.500. E nessa bateria, você vai pagar... Essa por um exemplo que eu estou colocando aí, o link na descrição do vídeo e a fotinha dela. Que é uma de 80. Já que a de 100 amperes, ela subiu, saiu da promoção de R$1.600, voltou por meio de R$2.200. Vamos olhar essa de 80, que ainda está na promoção. R$1.471, Marrofred R$695, R$2.166,96. Vamos logo na certeza da taxa. A taxa, porque 11 quilos essa bateria. Então, se você for calcular os 60% de imposto de importação em cima dela, dos R$1.471,78, fora o frete, que é outra questão, nós teremos aí R$883,00 de taxa. Vamos chegar à casa dos R$3.049,96. Agora ela vem à caixa pronta, 24 volts, com a BMS dentro. Seria uma vantagem? Seria R$1.500,00 a menos, isso já com a taxa. Estou comparando aí a célula montada de 100 com uma de 80. Seria aí a diferença pouquinha, mas está uma diferença de preço grande. Corrente 20 amperes a menos, porque eu não estou comparando com a outra, porque a outra já subiu. Só a bateria montada já está mais de R$2.200,00. Vale a pena? Em tese, sim. Se ela entregar realmente o que está prometendo, os 80 amperes ali em 24 volts, só de você não ter que montar o pack, ligar a BMS, ela já vem pronta. Pronta para conectar com o visorzinho, uma BMS interna, as oito células lá dentro e a caixinha. Tanto vai no sistema imóvel, você precisar se remove essas baterias, quanto utiliza no seu alfigurado. O grande problema é esses relatos de alguns usuários que compraram essa bateria pronta e quando abriram, descobriram logo o quê? Uma BMS de 50 amperes. Como é que você está oferecendo uma bateria de 100 ou de 80 e bota uma BMS de 50? A BMS, como vocês sabem, ela é um interruptor. Se passar mais do que 50 amperes aqui, ela vai entrar em proteção e ela vai desarmar. Para o quê? Para não danificar as células. Se você fizer descargas, não botar uma BMS para controlar o nível de descarga da corrente e ultrapassar a capacidade nominal para descargas, ou um C ou dois C, depende da célula. Se você fizer isso, você vai danificar. Uma célula que era para durar aí, no mínimo, no mínimo, na pior hipótese, em uns seis, sete anos, você vai danificar em um ano ou dois. Você vai inchar e vai danificar. Você vai danificar a célula. Então, o grande problema é esse. Esse relato aqui, acho que eu já vou estar mostrando durante o vídeo algumas fotoszinhas, dessa bateria. Outra coisa, algumas, pelo que a gente vê na foto, não é o formato prismática dessa quadradinha aqui. Já tem algumas que vêm com um tipo de encapsulamento diferente. Acho que é pelti, pelti. Vou colocar aqui na descrição o tipo dessa bateria, que parece um saquinho. Aí, algumas. Nem são da prismática e ainda tem a capacidade reduzida. Então, você tem que analisar muito bem essa questão. Lógico, tem vários comentários positivos sobre essa bateria montada, mas tem esses relatos aí de abrir a caixa e verificar que a BMS é menor e, consequentemente, as células que vêm nela não são o que está descrito. Como falou, às vezes, na de 80, uma BMS de 50. Na de 100, uma BMS de 50, 60. Já está estranho. Ou seja, as células não são da capacidade anunciada na caixa da bateria. Então, queria trazer essa informação para vocês, porque, queira ou não queira, nas montadas, se a gente montar num banco com células boas de 105 amperes, 100 amperes, a gente vai estar com certeza que está tendo aquela célula. Tanto é que as que a gente comprou aqui foram testadas, a gente testou, mostrou, carregamos 80% e chegamos aí quase na capacidade total dessa célula. Já essa outra, a tentação é grande. Confesso que quase que eu já peguei uma. E só não peguei porque não tinha mais o limite do cartão. Estou esperando aí ver se paga umas quantinhas para ver se eu arrisco pegar uma de 80 dessas para abrir, ver quanto é que vai ser o frete e trazer para vocês. De toda sorte, pelo preço que está aqui, eu já calculei, ainda, para mim, compensa, porque se ela me entregar essa de 80 e os 50 amperes, só dela vir já toda montadinha com a BMS, com a caixinha, com o visor, vai servir para a gente fazer um sistema tanto para ligar no off grid quanto o móvel. então, vou aguardar. Se essa promoção continuar, vou tentar trazer uma dessas aí para a gente abrir e ver na prática se ocorre o que está nesses comentários aí do anúncio. Então, vamos ficar espertos sobre essa bateria montada. De cara, uma tentação. Eu gostei muito da arquitetura dela e se eu pudesse hoje, eu teria comprado aí mesmo com essa informação para arriscar aí, porque se der certo, é uma boa pedida para quem não gosta de meter a mão na massa e montar o banco célula por célula. Chegou, 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 meu povo! É bateria que só a gota, é bateria, célula individual, bateria montada, a gente fica doido de tanto querer todo tipo de bateria, que não é assim. Chega a cabeça, eu não sei, oi, oi, peraí, peraí, antes do salve, não se esquece, gostou do vídeo? Taca o like, taca, 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 taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir para a parte do salve, aqui agora com a galera. Não se esquece não também de visitar as galerias de videoaula, chegando aí o sorteio do membro, cadê a bichinha? Está aqui embaixo, deixa eu pegar um camarão, mostrei, já está chegando, já está sentindo aí o cheiro do novo dono que vai receber essa aqui, o premiado, quer participar do sorteio dessa placa, seja membro, vai participar do sorteio dessa e de outros produtos aqui, tem outros equipamentos que estão no canal que a gente vai sortear para os membros, vamos ver, vamos ver, vamos ver, quem foi agora? primeiro aqui, nosso amigo, membro do canal Franco Inclés, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul, grande abraço, estava bom, nosso amigo, Marcos, lá de Mossoró, Mossoró, Rio Grande do Norte, chegue, chegue, nosso amigo, Sérgio Ferreira, Loílio, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem mais, tem mais, tem mais, nosso amigo Ivan, lá de Pilão Arcado, perdi o comentário do amigo Ivan, que ele estava pedindo um salve com um amigo dele lá da cidade, grande abraço, amigo, repeta aí, gente, traz um salve aí no próximo vídeo, nosso amigo Timóteo Ribeiro, lá de Resende, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, com pesada audiência, e quem mais? Valeu, Jesus, José Barroso, lá da Imperatriz, no Maranhão, grande abraço, amigo José Barroso, vamos lá, vamos montar tanta bateria, que eu vou fazer o vídeo dessa semana da montagem aqui do PEC, vou montar 24, quando chegar as outras que eu comprei, vou montar em 48, vocês vão ver elas funcionando aí, 24 volts, no inversor comum, e depois vão vê-las em 48 volts aqui nesse híbrido, para a gente testar força, autonomia, e tudo mais. Bye, bye. 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 Bye.